O que é o Futebol do Estado? Boa tarde, estamos em mais uma transmissão ao vivo pela TV Fértil para o termo de audiência pública para a designação dos árvores no jogo do dia 4 e 5 de março, Série A e Profissionais. No dia 2 de março de 2017, a Comissão de Arbitragem de Futebol do Estado do Rio de Janeiro realiza em audiência pública para a designação dos árvores no jogo do dia 4 e 5 de março do Campeonato Estadual, Série A, às 15h, na Série da Fértil, Sítio Arrua, Manoel de Abreu, número 76, em seu auditório, primeiro andar, Rio de Janeiro. Em conformidade com a Lei nº 13.155, em 4 de agosto de 2015, artigo 22, é direito do torcedor que os atos de cada partida sejam escolhidos mediante sorteio, dentre aqueles previamente selecionados, ou audiência pública tramitida ao vivo pela Rede Mundial de Computadores, sob pena de nulidade. O sorteio com audiência pública serão realizados no mínimo 48 horas, antes de cada rodada no local, data previamente definidas. A Comissão de Arbitragem da FERJ disponibilizou em seu site todos os interessados a data da audiência pública, nos termos da Lei nº 13.155, barra 2, 2015, referente aos jogos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Eu gostaria que agora divulgasse o nome do presente, por favor, Floreio. Estrutores técnicos da COAF, professores Claudio José de Oliveira Soares e Jorge Luiz Camposso. Preparador físico da COAF, professor Paulo Barroso, Walter Salles, repórter, Uruan Julio, Ursula Nery, Departamento de Comunicação e Mário Murano, da Rádio Fértil. Obrigado, Rodrigo. Agora vamos à divulgação, divulgações dos jogos. Tais iria das escadas dos árbitros. Por favor, senhor Messias. Taça Guanabara, jogo final, Fluminense Flamengo, estádio Nilton Santos, dia 5 do 3 às 16 horas. Árbitro, Wagner do Nascimento Magalhães. Artes assistentes, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Luiz Cláudio Regazzoni. Quarto árbitro, Silber Farias Esquim. Artes adicionais, Rodrigo Lunes de Sá e Bruno Argueiro de Araújo. Técnico de arbitragem, José Carlos Santiago. Decisão de terceiro e quarto lugar. Arbitro, Copa Redondo e Norte do Açú, estádio Raulino de Oliveira, dia 4 do 3 às 16 horas. Arbitro, Rafael Martins de Sá. Artes assistentes, Márcio Moreira de Queiroz e Fran Silva Araújo. Quarto árbitro, Ricardo Nogueira da Silva. Artes adicionais, Diego Henrique Gandara e Pedro Goulart Martins. Técnico, Wilton Moutinho e Rodrigues. Grupo X, segundo turno, segunda rodada. Caraperuz e bom sucesso. Estádio, Antônio F. Medeiros, dia 4 do 3 às 15h30. Arbitro, Luiz Antônio Silva dos Santos. Artes assistentes, Eduardo de Souza Corpo e o Engel de Paiva Gouveia. Quarto árbitro, Wellington Mendonça de Nero. Assessor, Geórge Arthur Ferreira Leite. Cabofriense e Tigres do Brasil, estádio da Cabofriense, 4 do 3 às 15h30. Leandro de Lima e Silva, árbitro. Artes assistentes, João Luiz Coelho de Albuquerque e Tiago Rosa de Oliveira. Quarto árbitro, Mário Vinícius Batista Valentim. E assessor, Roberto Carlos Faustino da Silva. Obrigado, município. Aos presentes, tem algum registro a ser feito especial? Considerando não ter ocorrido qualquer solicitação ou registro sobre procedimentos, hora finalizada na audiência pública dos artes, fica encerrado o presente termo assinado por mim, José Carlos Santiago, e pelo senhor, Messias José Pereira, membro da Coafre, e pelos participantes, com a respectiva escala sendo divulgada no site oficial da Ferge, Coafrej. Bom jogos, paz entre os filhos e até a próxima audiência.